e aí gente aqui é o Matizano e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou mostrar para vocês mais uma dica de como prevenir a covid-19 e hoje então vamos falar do dos copos próprios que vocês têm bom eu tenho aqui o meu próprio minha própria garrafa para beber água aqui essa é uma garrafa para beber água ela é muito boa para você beber água é sem que digamos sem pegar outro copo que isso assim ajuda a não contaminar os copos de bactérias o que causa a contaminação do coronavírus bem mais uma dica aí para vocês é se protegerem contra covid-19 é pegar um copo uma garrafa dessa que eu tenho e beber água nessa garrafa já para poder ter menos copos contaminados quanto menos copos contaminados menos será a probabilidade de ter coronavírus isso é uma dica muito boa para quem se prevenir contra a covid-19 e bem então vou mostrar para vocês mas primeiro vou ter que abrir abrir a garrafa primeiro vai ser difícil mas vamos lá bem então abrir a garrafa já como estão vendo foi difícil abrir a garrafa porque a minha garrafa é dura para a tampa bem para mais uma dica então é lavar o copo ou a garrafa seu para lavar o seu próprio copo ou garrafa é só lavar bem com sabão já nas garrafas não precisa de sabão só em copos para você que tem o seu próprio copo para beber água para lavar com água e sabão e para quem tem essa garrafa é só lavar com água e de preferência sabão que isso ajuda muito a se prevenir também e tem menos contaminação de ter coronavírus bom copo já garrafa já lavada para quem tem garrafa o copo tem que lavar muito bem de preferência sabão para poder se prevenir e por fim então o mais importante é encher o copo de água se vocês estão vendo aqui para vocês encher em seu próprio ou para vocês encher em a sua própria garrafa ou seu próprio copo de água isso também ajuda muito a se prevenir também isso foi a primeira dica do vídeo de como prevenir contra a covid-19 só vou fechar essa garrafa própria para eu poder tomar água aqui essa garrafa aqui que é muito importante para se prevenir contra o coronavírus se vocês estão vendo aí esta garrafa aqui que foi a primeira dica do vídeo e a segunda dica é lavar as maçanetas ... já vou fechar graças com água com Candidato ou sabão isso que pode prevenir também ao você entrar ao você entrar ao você entrar no estabelecimento segurança lavar as maçanetas e as portas para ter menos contaminação de covid-19 e também mais uma dica do vídeo que vocês estão vendo aqui lavar muito bem as maçanetas e as portas já também caso vocês entram em casa e também está com as mãos contaminadas de germes e vírus e certamente se pegar aqui nesta porta isso pode passar o vírus nesta maçaneta aqui como vocês estão vendo a maçaneta antiga mas eu vou ver melhor aqui se você tocar nesta maçaneta então o vírus se transfere para esta maçaneta então a solução então é até aqui é instrumentos de limpeza como eu tenho aqui para poder limpar a maçaneta bem como estava dizendo você pode limpar a maçaneta com esse álcool que não é gel mas é álcool que ajuda a limpar as maçanetas e também a candida que vocês estão vendo aqui que a água sanitária e água que é um produto químico que ajuda também a se proteger contra a covid-19 temos então é é dois elementos que podem ajudar a limpar as maçanetas a primeira então é o álcool para limpar a maçaneta e a segunda opção água sanitária o candida para também limpar as maçanetas mas também vou dar um exemplo desse dessa maçaneta aqui bom você pode limpar ela é limpar essa maçaneta limpar a maçaneta que vocês estão vendo aqui a maçaneta que está agora protegida contra o vírus e que esta maçaneta também estava contaminada agora está descontaminada do vírus mais uma maçaneta que está descontaminada e pronto para ser usada bem então é isso aí espero que vocês tenham gostado das dicas de como prevenir o coronavírus só foi duas dicas mais vídeos de dicas de como prevenir o coronavírus é só você deixar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo e também não esqueça de seguir as nossas redes sociais facebook e instagram o meu instagram é matizano andelano oficial também está bombando e se inscrever no meu segundo canal canal 100% de vinhetas o matizano vinhetas também está muito bombando já neste momento bem então é isso aí sou matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal matizano que é o lugar de ser canal matizano